3 de julho de 2023, segunda-feira. O município de Augusto Pestana deu início a um programa habitacional para famílias de baixa renda, com a construção de 10 casas. O projeto conta com recursos próprios de R$ 828 mil. As edificações são feitas no loteamento cinquentenário. A empresa vencedora do processo solicitatório tem 180 dias a contar da ordem de serviço assinada na segunda-feira passada para começar as obras. A seleção das famílias vai ocorrer após a conclusão da construção das casas. Empresários da Associação Comercial e Industrial de Juiz participaram de uma reunião de diretoria ampliada. Os destaques ficaram por conta do reconhecimento de Juiz como polo em saúde, educação, comércio, agronegócio, logística e indústria. Com relação aos problemas, o grupo apresentou como consenso a falta de mão de obra qualificada para atender todos os segmentos e a burocracia nos processos, principalmente do setor público. A partir de agora, os grupos de trabalho devem pensar soluções para os segmentos de indústria, comércio, serviço e agronegócio, a fim de dar suporte aos empresários para superar os desafios e alavancar os negócios. A Secretaria de Saúde da Nova Ramada alerta que é preciso fazer pré-cadastro para vacinação com a dose de reforço da bivalente contra a Covid. Para isso, é preciso comparecer na recepção da Secretaria ou entrar em contato pelo telefone 999-710721, 9971-0721. A imunização é recomendada para a população maior de 18 anos e deve ser respeitado o intervalo mínimo de um mês caso a pessoa tenha registrado Covid. Em Santo Ângelo, a sede social do Clube Gaúcha vai sediar a quinta edição do Festival Internacional de Teatro Cidade dos Anjos. O evento começa amanhã e prossegue até o sábado. A promoção é da Acácia, Associação Cultural e Artística Cidade dos Anjos. O presidente desta entidade, Lucas Segato, destaca que serão 18 espetáculos, oriundos de grupos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Argentina, Peru, Colômbia e Portugal. O Centro de Referência Maria Mulher de Cruz Alta promove concurso de redação, alusiva aos 17 anos da Lei Maria da Penha. O tema é violência doméstica e familiar. O concurso é direcionado a alunos da Rede Municipal e Estadual de Cruz Alta, que vão estar concorrendo em duas categorias, ensino fundamental, para quem está cursando do sexto ao nono ano, e alunos do ensino médio. As redações serão recebidas entre 31 de julho e 3 de agosto. A entrega da premiação está prevista para o dia 8 de agosto, numa solenidade que será realizada às 18h30, na Casa de Cultura Justino Martins, em Cruz Alta. O vencedor da categoria Ensino Fundamental vai receber um notebook e um curso de inglês básico com material. O vencedor na categoria Ensino Médio vai receber um notebook e um curso técnico. A premiação até para o quinto lugar em ambas as categorias. E no site da Rádio Progresso, você também confere. Modulada de Juina augura novos espaços de trabalho. Inicia a entrega da terceira e última remessa de cestas básicas da Defesa Civil para atingidos pela estiagem em Ajuricaba. Estrada da Linha 9 recebe melhorias em Bozano. Acesse radioprogresso.com.br Acesse radioprogresso.com.br